O que efetivamente faz a gente dar uma grande virada, fazer uma grande virada, pelo menos no meu caso foi o que fez eu fazer uma grande virada, foi quando eu percebi que eu não poderia agir simplesmente com base em fatores motivacionais. Eu precisava ter estratégia, eu precisava ter método, eu precisava ter algo consistente que efetivamente fizesse com que eu passo a passo conseguisse perceber que eu estava me aproximando do meu objetivo e chegando cada vez mais próximo do resultado final. De maneira que eu conseguia conciliar não só os ganhos que eu estava tendo aonde eu estava, eu conseguia lidar com o processo de mudança que eu tinha que implementar para conseguir chegar onde eu queria e efetivamente conseguir perceber que uma evolução estava acontecendo através de tudo isso. Então quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, a coisa se torna muito mais fácil. O que me fez perceber isso foi quando eu comecei a tentar aplicar, tentar colocar aquilo em prática, aquelas coisas que eu via através de algumas leituras, através de alguns conteúdos dos quais eu tinha acesso na época e que eu observava que simplesmente aquelas palavras jogadas ao vento, aquelas frases de impacto, aqueles fatores motivacionais, aquelas frases que são usadas e muitas vezes assinadas por pessoas famosas, não desista nunca, acredito no seu sonho. Tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bonito, você não deve desistir nunca, você deve acreditar no seu sonho, você deve sempre pensar em fazer mais, mas é preciso ter estratégia para isso, é preciso ter método. Não basta simplesmente acreditar num sonho, tanto é que eu estou citando no livro que eu estou escrevendo que só sonho não paga conta. Então se você tiver só um sonho e não tiver efetivamente uma estratégia desenhada, um método desenhado para que esse sonho efetivamente monetize, gere resultado e pague a conta, sonho por sonho, ele se torna um pesadelo se você não tiver um método e uma estratégia.